Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui que eu falo com vocês é o Leo do canal Perdi o Controle Não se esqueça de se inscrever nesse canal Perdi o Controle E hoje vou fazer um vídeo de opiniões e dicas de PC Hoje vou dar um vídeo de opinião de uma peça que eu comprei faz algum tempo já Eu comprei essa peça, essa placa de vídeo Foi dia 31 de maio Ela chegou para mim, 31 de maio de 2019 Comprei essa placa de vídeo Essa placa de vídeo aqui, eu comprei na Kabum Eu paguei R$ 1.800 dela Essa daqui É a RTX 2060 da Gigabyte Vou ter uma da Gigabyte de posse Vou estar fazendo o vídeo, opinando e falando para vocês se vale a pena ou não comprar essa placa de vídeo Lembrando que essa placa de vídeo você vai encontrar muitas promoções dela na Black Friday E também promoções de finais de ano Por quê? Porque a NVIDIA vai estar lançando outra série de placas de vídeo E essa placa de vídeo vai ter promoção Geralmente placas de vídeo que são de modelos mais básicos, como essa daqui Mais baratos, vão sempre estar em promoção E eu vou estar fazendo o vídeo, opinando para vocês se vale a pena ou não comprar essa placa deste modelo Né? Eu vou estar mostrando para vocês este jogo aqui Sombras da Guerra E vou estar mostrando para vocês como que a placa trabalha nesse jogo Vou estar mostrando para vocês E vou estar opinando se vale a pena ou não comprar essa placa Vou estar mostrando para vocês a configuração que eu estou rodando no jogo Está em 1080p, tá? Segurinha vertical está desligada, né? Tudo desligado FPS sem limite Qualidade de iluminação está no Ultra Qualidade das malhas Ultra Efeito de modificação sim Ante eles em FXAA Qualidade das sombras Ultra Filtagem das texturas Ultra Qualidade das texturas alta Impulsão do meio de alta Alcoça da vegetação Ultra Providade de campo ligado Terceiro aqui ligado Tudo ligado Agora eu vou estar mostrando o jogo para vocês verem Para vocês verem a revolta que eu tenho É a opinião, né? É uma revolta e uma opinião Sobre esta placa Eu vou estar mostrando para vocês neste jogo O vídeo está aí sem edição, galera, tá? Porque é um vídeo que eu quis mostrar É dar a minha opinião É um vídeo sem edição Para mim eu não vou ficar editando mais vídeo não Que dá muito trabalho Vou fazer o vídeo sem edição mesmo Vou colocar no YouTube E vamos ver se dá view Se der view, tudo bem Se não der view, amém Então eu estou mostrando para vocês aqui A placa não estou nem jogando com a placa direito E eu vou estar mostrando o motivo da minha revolta Já está nos 76 graus A placa de vídeo Então está andando aqui Está mostrando para vocês o desempenho da miséria Desta placa Por que eu falo que é miséria? Porque essa placa dá uma raiva da miséria Dê uma raiva da miséria em mim Porque essa placa esquenta muito Ah, por que você acha que esquenta muito dela? Por que? Ah, por que? Você sente até um cheiro de queimada no PC Quando o PC está ligado Eu estou jogando E a placa chega nos 85 graus Fácil Agora está nos 80 graus Aí, ó Não está pegando esse órgão aqui, ó Aí, ó Jogando o Sobras da Guerra, né Jogo aí Bem legal, né De ser jogado Estou jogando esse jogo da Game Pass do PC, né Eu não tenho dinheiro para comprar o jogo Comprei o da Game Pass Você paga um real da Game Pass E assina o Game Pass do PC Aí, ó A placa já está chegando nos 82 graus A minha configuração O processador é um Ryzen 3600 Com a placa-mãe BioStar, né Polêmica a placa-mãe BioStar B350GTX A placa-bomba São 16 GB de memória RAM Da G-Skill Modelo Tri-Z E 3200 GHz Uso também o SSD de 240 GB para o sistema Da Kingston 2 HDs de 1 TB Da Seagate O jogo está gravado no HD, tá E a placa de vídeo A placa polêmica, a placa de vídeo Que não vale a pena comprar Na minha opinião, não vale a pena comprar Que é a RTX 2060GB Agora eu vou estar uma opinião para vocês Se vale a pena ou não você comprar Esta placa na Black Friday Ou em promoções de final de ano Na minha opinião, não vale a pena Você estar comprando esta placa Porque o processo de fabricação da placa É um processo bem simples Pelo preço que eles estão comprando dela É um processo Fajuto, né Fajuto É bem vagabundo, né O PC Game Specs O PC Game Specs Pesquise, tá Aí vocês vão ver Que ele fala bem mal Dessa placa E ele está certo A placa é ruim mesmo É ruim O cara vai pagar 2 mil reais Para ter um desempenho Dessa placa aqui E não é que ele não vale Ele não vale o que você está pagando 2 mil reais 1.800 reais Nessa placa Fale que está pagando 1.500 Na promoção Não Pegue outros modelos Pegue modelos da Da Galaxy Ou da EVGA Da MSI Não pegue este modelo aqui Da Gigabyte Que é um modelo bem ruim Não tem dissipação de calor Ela tem Ela Ela tem pouco redpipe Eu acho que é só 2 redpipes Que ela tem Se não me engano É Blacktrade Ela é bem bonita, tá A placa é bem bonita Mas só por boniteza Não adianta nada A miséria da placa Esquenta muito Você sente até O cheiro de queimado do PC O cheiro de bomba Parece que vai explodir alguma coisa Olha lá 85 graus A placa já está batendo Vai aumentando E vai aumentando a temperatura Com a temperatura aumentando A velocidade das fãs Também está aumentando Porque eu deixei configurado O meu município de terburner Fiz o perfil de bituinha lá Quando a placa chegar nos 35 graus Está rodando a fã nos 90% Por que eu fiz isso? Porque se a fã não rodar nos 90% A placa vai chegar fácil nos 90 graus A placa vai esquentar mais Então Eu estou revoltado Com o desempenho dessa placa Com a refrigeração dessa placa Por causa disso Porque eu paguei R$200,00 na placa E a placa fica esquentando Eu não queria não vale a pena Você comprar essa placa Você pediu um modelo A placa é bom Não compra essa placa Aí ó Já está chegando nos 84 graus E vai esquentando Parece que ela fica nos 84 graus E se mantém nessa temperatura Até aí tudo bem Mas o que não pode acontecer É As vitrinhas trabalharem nessa velocidade O que eu coloquei nessa velocidade aqui? Porque se eu colocar Como eu falei Se eu colocar menos A placa vai esquentar Agora eu quero que vocês me digam Alguém me digam aí Alguém que é Que conhece de PC Alguém que conhece mais de PC do que eu Tem muitos inscritos que conhecem mais de PC do que eu Tem muitas pessoas do YouTube aí Que manjam de PC Me digam O que eu devo fazer Para melhorar a temperatura dessa placa O meu gabinete tem 6 fãs O meu gabinete é bem refrigerado Tem 6 fãs dentro dele Então Não era para a placa Para esquentar em canto Aí ó Então é isso galera Essa é a minha revolta Com a placa de vídeo O modelo da Gigabyte Uniforce Por favor galera Não compre essa placa Compre de outro modelo É uma placa É um projeto de 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 geração Porco Que a Gigabyte fez Tudo que a Gigabyte faz Parece que é Que é Que é assim ó A mão a Deus dará Faz de qualquer coisa Faz de qualquer jeito E é uma porcaria Por exemplo Placa mãe Bios da placa mãe da Gigabyte É uma porcaria de mexer Nunca fica estabilizado Do overclock Que você faz Prefiro Muito mil vezes A Bios da Biostar Para mexer Do que a da Gigabyte Mesmo que a Biostar Seria uma marca desconhecida Eu prefiro mil vezes Uma placa mãe da Gigabyte Da Gigabyte não Da Biostar Do que a da Gigabyte Porque a Bios da Biostar É bem mais fácil De mexer Aí ó Já morri Então é isso galera Postou o vídeo Por favor Se inscreva no canal Deixe o gostei E ativa Os seguintes De notificações Para ajudar Para ajudar Tá galera Fala galera Não se esqueçam Compartilhe esse vídeo Com a galera Para a galera saber Que não vale a pena Encontrar essa placa de vídeo É uma placa que esquenta muito Chega nos 85 graus Jogando Sombra da Guerra Imagina Jogando O jogo mais pesado Esse aqui é um jogo pesado Não é tão pesado Mas imagina Jogando outro jogo Não é tão pesado O jogo Mas imagina Jogando outro jogo Então é isso Não se esqueça De se inscrever Falou pessoal Tchau Fiquem com Deus Até mais Fui 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 Tchau, tchau.